Música Música Só tá com o papelão Música 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 Pare pra pensar Quanto tempo já existe essa dor Guarde o sufoco Todo o que demorou Pare pra sonhar É possível resgatar e perder É possível ele viver Os planos de Deus Se é possível ser feliz Amanhã o sol nascerá Trazendo o brilho do amor Amanhã é mais um sonho Trazendo justiça Pra quem abre a janela da vida Amanhã é mais um sonho Fazendo justiça Pra quem abre a janela da vida Pra Jesus brilhar Pare pra pensar Quanto tempo já existe Essa dor Qual motivo subocou Todo esse amor É pare pra sonhar É possível resgatar e perder É possível reviver É possível reviver Os planos de Deus Sim, é possível ser feliz Sim, é possível ser feliz Amanhã o sol nascerá Trazendo justiça Trazendo o brilho do amor E a janela da vida Amanhã é mais um sonho Amanhã é mais um sonho Oh, 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 oh Amém